Fala aí rapaziada do nosso canal do Tricolor Paulista Total Plus 99, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e trazendo aí o pós-jogo da grande vitória do São Paulo sobre a América Mineiro. 3x0 no Morumbi, estreia do Dorival Júnior, estreou com o pé direito os gols da partida marcados pelo Luciano, o Caleri e o Marcos Paulo. 3x0, a torcida fez uma grande festa, mais de 40 mil torcedores estiveram presentes no Morumbi, como sempre. A torcida do São Paulo fazendo uma grande festa e comparecendo no estádio e uma grande vitória aí na estreia do Dorival Júnior. Não poderia ter sido melhor a estreia do Dorival Júnior do que essa 3x0 no América Mineiro. E os comentaristas estarão aí debatendo sobre isso no vídeo, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do São Paulo, tudo do Tricolor Paulista, você encontra aqui no nosso canal Total Plus 99. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. ...tando juntos ali no ataque, então já dá para ver alguns sinais. Está muito cedo, ele acabou de chegar, vai ter que construir todo um trabalho agora no São Paulo, mas de legal é esquema tático, que ele confia e deu muito certo no Flamengo. Óbvio, tinha peças muito melhores no Flamengo do que ele tem no São Paulo. Mas no segundo tempo, ele coloca o Alisson para jogar. O Alisson que bota a bola na cabeça do Cagliari para fazer o segundo gol. Então assim, ele vai dar oportunidade. Nessa questão da gestão, eu acho que ele pode extrair muita coisa desse grupo. São Paulo acho que estava jogando abaixo do seu potencial. Não é um grupo com a qualidade do Flamengo, longe disso, mas acho que é um grupo que pode ser competitivo. Hoje, naturalmente, eu acho que o que teve de pior é sistema defensivo. Deu muito espaço, deu muita brecha. O América Mineiro finalizou 22 vezes. O Rafael foi, para mim, o melhor em campo pelo lado do São Paulo. Fez grandes defesas, salvou o São Paulo em diversas oportunidades, principalmente pelo lado do campo. Nas laterais, o time do Wagner Mancini soube explorar isso. Só que o Rafael estava uma noite inspirada. Mas a vitória que traz o que o São Paulo precisa agora, que é a tranquilidade para a sequência de trabalho. Pois é, Elton, é importante que a gente lembre de todo o embrólio da renovação ou não do Luan. Tudo foi muito mais encaminhado durante a semana. Ele entra como titular, não entrava já há algum tempo, desde o começo do mês passado. E o torcedor, quando ouve o nome do Luan no estádio, gritou, vacionou o Luan. Ele foi dos mais aplaudidos. Eu queria que você falasse sobre essa mudança. E é uma mudança que fala muito também do Rogério Senne. É, como o Donão falou muito bem, né? O Dorival foi para uma formação que ele está mais habituado. Talvez o time do São Paulo não. Mas o encaixe facilita muito para um time que conseguir explorar os seus dois laterais. Já que é uma equipe que não tem aqueles jogadores de velocidade do meio para frente. Acaba fazendo com que os dois laterais participem mais das jogadas ofensivas. Até para segurar o Nino Paraíba pelo lado direito, que era um jogador que funcionava melhor pelo América. O Marlon Lopes um pouco mais recuado. E o Luan foi importante nesse sentido, né? Porque muitas vezes na ultrapassagem dos dois laterais ele fazia aquele para-brisa, né? Saía para proteger do lado esquerdo. Ora nas subidas do Patrick. Do lado direito também, né? Com o Raí Ramos. Fez um bom jogo. Tanto que saiu cansado, né? Ali tem a questão do ritmo. Estava um tempo afastado. Não foi relacionado na última partida, por exemplo. É um jogador que depois acabou dando lugar ali aos 15, 16 minutos do segundo tempo. Mas já antes desse embrólio da renovação, já mostrava ser um jogador importantíssimo. Tanto que há valorização de empresários. Aquela questão toda da renovação não ter acontecido. Justamente porque quando ele voltou de lesão ele passou a ser um jogador fundamental para essa equipe do São Paulo. Mas eu acho que o Dorival, ele faz a mesma coisa. E vamos lembrar, né, Marcela? Lembra da volta dele para o Flamengo. Trouxe de novo também o Diego Alves para a equipe. O primeiro jogo dele, inclusive, no Flamengo foi com o Diego Alves como titular. Ele meio que integrou a equipe do Flamengo novamente. Ele vai fazendo a mesma coisa, né? Vai juntando as peças. Ele é um bom gestor de grupo. O resultado foi muito bom para o São Paulo porque enfrentou uma América que já está muito mais encaixada como sistema e joga muito bem juntos. Mentiroso, sim, o resultado. Mas o desempenho do São Paulo já é um pouco acima, né? O América amassou o São Paulo no segundo tempo, mas depois dos 30 minutos, quando o São Paulo encontrou espaço e fez o segundo gol, aí o jogo ficou à mercê da equipe do Dorival. Boa estreia para começar esse trabalho. É mais tranquilo ter, pelo menos, alguns dias aí para ajustar a equipe e ela evoluir ao longo da temporada. Está certo, Elton. Eu tive um susto. Eu pensei que o Elton estava falando assim, mentiroso, Dorival. O que é isso? Como assim, Cal? É porque assim, olha, na primeira entrevista... Eu até pensei assim, não, calma, Elton. Porque a primeira entrevista do Dorival, ele fala, olha, a gente vai seguir o que já estava sendo feito com o Rogério Senna e ele chega e a gente viu que não era bem isso, né? Ele mudou muito a equipe. Então, eu falei assim, calma, Elton. Não, é um placar que é mentiroso. Então, no segundo tempo com o São Paulo. Mas Mendel Bidlovski acompanhou a partida lá do Morumbi e ele chega aqui no Sport Center para trazer também todo o clima, as últimas informações e como é que está o torcedor com essa estreia do Dorival. Mendel, bem-vindo ao Sport Center. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Torcedor contente do São Paulo. 41 mil e seis torcedores na noite de hoje aqui no Morumbi. Aplaudiram bastante o São Paulo no fim do jogo com essa vitória 3 a 0. Como vocês disseram, o rendimento não foi lá, essas coisas, mas o São Paulo venceu. Placar importante 3 a 0. Primeira vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Primeira vitória do time dirigido por Dorival Júnior nessa segunda passagem dele pelo clube. Como vocês disseram também, muitas mudanças no time do São Paulo. O Raí na lateral. O Patrick fazendo o primeiro jogo dele como titular na temporada. E o Luan, primeiro jogo dele depois de três jogos sem ser relacionado já como titular do São Paulo nessa questão dele da renovação de contrato. Não estava bem com o Rogério Senne. Dorival Júnior na volta já coloca o Luan de titular. Dá moral pro Luan. O Luan então fazendo o primeiro jogo dele depois de três jogos sem ser sequer relacionado. São Paulo começou pressionando bastante o América roubou a bola fez o gol com o Luciano aí o América cresceu bastante na partida e aí apareceu o goleiro Rafael do São Paulo nas finalizações do Everaldo e do Mateuzinho no primeiro tempo e do Aloysio no segundo tempo. Rafael muito importante pro São Paulo aí o Alisson cruzou pro Luciano o Luciano fazendo o segundo gol do São Paulo e aí o Caleri fechando a vitória do São Paulo por 3 a 0. Durante a partida torcedores do São Paulo estenderam um bandeirão com o rosto do Rogério Senne eterno ídolo do São Paulo mas não é mais o técnico o técnico agora é o Dorival Júnior que também foi aplaudido pelos torcedores no fim do jogo. São Paulo segue um tabu aqui o América Mineiro nunca venceu o São Paulo no estádio do Morumbi agora são sete vitórias do São Paulo e três empates então começa com o pé direito com vitória a segunda passagem do Dorival Júnior aqui pelo São Paulo a gente vai descer e acompanharemos também as entrevistas depois do jogo da vitória do São Paulo contra o América Mineiro por 3 a 0 América Marcela Então tá aí pessoal foi o pós-jogo da vitória do São Paulo sobre o América Mineiro 3 a 0 todos os créditos direitos autorais e agradecimentos do vídeo estarei deixando o link na descrição desse vídeo São Paulo atropelou 3 a 0 gol do Luciano Caleri e Marcos Paulo Dorival Júnior estreando com o pé direito torcida fazendo uma grande festa mais de 40 mil torcedores no Morumbi gostou do vídeo deixe o seu like se inscreva no canal ative o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Plus 99 E aí